Vem que vai começar o mundo num só lugar Cada canto do meu país tem sede de ser feliz E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero o gol Vamos gritar Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero o gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol E a galera grita com o sal É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero a raça, eu quero a dar Galera grita com o gol Eu quero o gol E a galera grita com o gol É a coca de todo mundo Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Eu quero o gol Eu quero o gol Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo E a galera grita com o gol Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos espalhar felicidade Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Eu quero o gol Eu quero o gol